Por dentro da casa De Devin Booker Eu vou ligar aqui a legenda Espero que ajude um pouco O importante é que a gente vai discutir o vídeo É, a parada é mais pela casa em si Ah, como ele vem Espero que seja uma casa Vai ser uma casa melhor né Lucão Mano, confia E foi o que eu disse, a garagem dele vai te surpreender Jotoplace O que você espera no milionário? Na garagem de um milionário Antes de ver o vídeo, o que você espera Porque eu não tenho essa pira de carro Mas ele como eu sei que tem Que eu já vi Pô, eu espero que tenha carro de vários anos Carros antigos Carros novos É o mínimo que eu espero É porque tipo assim Isso porque você conhece a personalidade dele Mas tipo assim, se você falar assim Ah, uma casa de um milionário O que você espera da casa de um milionário? Ah, de um milionário eu esperava Duas Lamborghini e duas Ferrari Beleza Então Eu acho que vai te surpreender positivamente A garagem dele tem personalidade Então isso é bom Eu sou um cara que você sabe Que você me conhece muito bem Que eu sou um cara Fã de carros Adepto de carros Então Imagino que Vai ser um bom entretenimento Vamos lá Ué, essa câmera tá meio desfocada, não? Tá meio esquisito, tá, não? Haven Ei Ó, ó Ei, Carros Outra parada Nossa O que eu vou agora? Uma pergunta importante Tem que se fazer Você é milionário, beleza? Jogador da NBA Ou Sei lá, no ramo que você está Você tem dinheiro Pra fazer uma Pra criar Montar uma casa Eu não sei Aqui, tá ligado? É uma casinha Que me parece É Como é que eu posso dizer? É Como é que é a palavra? Não é pequena Mas aconchegante, tá ligado? É uma casa tipo assim Casa mesmo Que ele pensa em casa Que não é uma parada Tipo extravagante Vou fazer a parada maior que tem Porque eu sou milionário, tá ligado? Funcional É uma casa de casa É uma casa de casa O cara que vai usar mesmo, tá ligado? Aham Eu prefiro assim Tá ligado? Do que Grandalhona Extravagante Tipo Pé direito Como falei, tá ligado? Você não teria uma mansão? Eu teria, mas É Tipo assim Porra, não vai dizer que isso aqui não é uma mansão? Deve ser uma mansão Vários hectares aqui Esse pá, porra Inclusive Mas tipo, dá pra ver que é pensado, tá ligado? Eu dou muito mais valor pro interior do que pro exterior Inclusive, assim Pode fazer clichê Mas a casa em si Eu dou muito mais valor pro interior da casa Do que pro exterior Pois é E tipo, assim Não me pega muito Ah, vou ter um castelo Não me pega muito não A casa mesmo do Dioda tem essa pegada Tipo É, mano Sim Não me pega Não me pega Não me pega Ah, vou ter o Sei lá Vou ter o Parque do Nunca Como é que é o Vale do Nunca? Como é que era o nome lá do Michael Jackson? Do Michael Jackson? Neverland É, velho Bagulho, sei lá A casa do Pô, vou trazer com a referência Que Pra casa do Jonas Ela parece o Shopping Nova América, tá ligado? Grande Shopping Nova América Bó longe As coisas Não me pega muito não, velho Eu acho que assim Muitas vezes Quando você vai olhar a casa de um milionário Você percebe que a extravagância Tá pra mostrar que é gigante Tipo assim Olha o quanto eu tenho Tá ligado? Isso não é real? Isso é real, né? De fato E nessa brincadeira O Jonathan tá vendendo a casa dele Tá ligado? Mas aqui tu vê Só pela salinha A gente vai ver outras coisas Mas tu vê que é uma parada íntima Tem uma parada que ele usa Que ele gosta Tá ligado? É, pra mim O Jonathan falou pra isso aí Isso aí Isso aí é importante Vambora Ei! Ó Caralho Voltou muito Tá Os vinhozinhos que a gente falou E dá pra ver que ele usa Porque tá Tá faltante Tá faltante Tá faltante Caralho Pô Ele vai me surpreender Dá pra ver que ele sabe O que tá fazendo Sabe Olha lá Pô Vamos ver Vamos ver Vamos deixar rolar O que é isso? Ei! Olha isso Olha isso O que é isso? É uma ótima Eu tive um equipe maravilhoso Me ajudou a fazer isso O equipe de design Me ajudou a trazer essa visão Para a vida As montanhas vindo De fora Então você recebe Uma ótima visão E essa mesa de café Precisa muito Para entrar É um grande Pelo de grana Então Foi um processo De entrar aqui Caralho Bonito Pra caralho Inclusive A frase é forte Né? I keep the fire Não, velho É Come to the living room Caralho Olha aí, mano Personalidade Olha aí, Gabriela Cadê a Gabriela? Tá aí? Olha isso aí, Lucão Pô, o que é isso, mano? Tem muito valor, mano Olívio Tem muito valor, mano Bonito Bonito, mano Pô, dá pra ver Que não é um espaço perdido, mané Isso que me pega É, não é um espaço perdido Eu já falei isso Não é um espaço perdido Não é um espaço perdido Olha aí O sofá perto Olha lá É aconchegante, mano Não é aquela casa Tudo espalhada Tudo longe Jogar com esse da outra É um sofá Aqui, a TV Seis metros Ai, reconfortante Olha aí, mané Olha aí o Dave Booker, mano Aprende aí, Jordan E aí, Jordan Tá pegado? E essa parede, hein, Gabriela Aqui, agora que eu vi O trofãozinho aqui do All Star, né Não é? Pô, maneiro Não é remédio de três, não? Isso aí? É Eu acho que é do Três pontos contas, não é? Tá diferente, né? É, acho que é Essa parede te pega? Os bebidinhos É, acho que acompanha A gente acompanha o ambiente ali Atende a proposta Aí, ó É, eu conheço, né Tem jeito Eu conheço Eu conheço o futebol Ele fala que recebe os caras Do time aí, né, mano? Ele fala que recebe os caras Eu acho que o bar Pô, esse bar aí Me pegou bastante, tá? Caralho, bonito Eu gostei da parede, mano É retroiluminado, velho Caralho, da hora demais A geladeirinha aqui Do Do You Pro Não é a geladeirinha, não O torneirinha Com Pô, bagulho Bonitinho, mano Baneirinho, maneirinho E tá vendo que não é uma extravagância Tipo assim, vou só botar por botar As paradas que provavelmente ele bebe, mano É Não sei se ele bebe de fato Nem se ele pode Mas assim Que é consumido É, tipo assim Que ele é consumido, tá ligado? Ó, aí, ó Tá vendo? O gole não pode faltar Dedinho, pô Dedinho de nada Pô, olha a diferença, cara O negócio é muito mais Chegante, cara Caralho, mano Tem cara de casa, velho Pô, caralho A gente aqui Que a gente atravessou uns anos legal Da casa do Jordan Pra essa casa aqui Caralho, que cozinha bonita, meu irmão Caralho Tudo branquinho Pô, muito foda Pô, esse toque de verde aí Até o toque de verde chegou, mano É, que bagulho Olha isso, Gabriela Na luz Ah lá, ele fala isso toda hora, né Que a parada dele É que ele queria que fosse Uma parada convidativa Aconchegante, né, mano Muito brabo isso, velho Importante demais Você ter isso em mente, mano Relaxar um com o outro Conversar, tá ligado? Pô, é muito bonito, velho Pô, é muito bonito, velho Que porra, mano Caralho Muito forte Olha Não, tipo, a casa dele é muito mais sóbria, tá ligado? A parada Nem compara E, tipo, e é uma parada que você vê que ele vive Aí eu já falei essa porra Mas, tipo assim, não é, tipo assim, uma mansão Porque ele é gigantesco, é milionário E ele tem vários apartamentos pelo mundo, tá ligado? Ele gosta disso aí Dá pra ver que é usado É, tipo, tem até Nesse canal mesmo, o Casimiro até reagiu Na casa do J. Ball, viu Nessa pegada, tá ligado? O cara falou assim Ah, cara, é uma casa que eu vou viver nela, mano Sim Não é pra mostrar pros outros, velho O luxo me pega Até porque eu já falei Até porque eu já falei que é meio industrial, tá ligado? Poderia ser diferente Mas essa luzinha Esse tipo de luz me pega, mano Não, a luz é maneira, a luz, em si Eu não gostei muito, não A senhora é Mas, tipo assim, segue o estilo que ele tá propondo aí, velho É coerente, né? Igual o Jordan lá, que a gente mistura tudo lá E foda-se com a porta da Playboy no meio da casa Você não precisa ter 500 garrafas Se você tiver as garrafas Exatamente Caralho, tá mandando esse cachorro, filho Caralho Rolex De parede Esse, pra mim, é um ponto gatinho, velho Não me pega, não, velho Essa poltroninha aí ficou pegada Mas eu acho que me parece Pô, meio... Como é que é o nome desse estilo, mano? Que é meio casa da floresta, né? É, eu ia falar que o estilo é um estilo feio, né? Tipo, com muito couro, madeira, planta Meio rústico, né? É Assim O ambiente tá legal, velho Essa poltrona aí de pelúcia Que, pô, estragou a parada Se fosse tudo no mesmo tom ali, beleza Essa é essa, pô Essa poltrona aí nada a ver, velho Costumava... Ah, e essa frase não pegou legal Costumava ser minha sala de jogos Mas aí eu demorei pra crescer E transformei num escritório Por quê? Tu deve ter... Cara, você deve pagar pessoas pra... Até... Pô, examinar Quantas vezes tu foi no banheiro, irmão? Tu precisa de um escritório pra quê, exatamente? Gente, pô, obviamente que ele precisa de um escritório Mas, pô, tem que ter uma sala de relaxar, irmão Tipo, não dá pra você... Dá pra tu ter os dois, né, Lucão? Não precisa mais... Pô, ele fala que ele tá feliz de ter usado uma da sala de jogos É, pô Vamos fingir que a gente acredita Pô, Bim, parece uma sala que foi jogada as coisas aí dentro É, essa poltrona aí tá me matando Falou de joguinho e nós dá olo ficar maluco? Pô, tem que ficar, porra E por que não ficar? E pra ser sincero, eu sou a favor do escritório num lugar mais reservado, velho Não gosto do escritório, tipo, pé da sala, nada do tipo Aí é sonho, hein? Aí, ó, Tiago, ele mostra o quarto, velho Aí, ó Boa cama Eeei Importante demais esse blackoutizada Tu meteu essa, né? Agora é essa poltrona aí? Nunca se adora essa poltrona Falou com propriedade, velho Mas assim Eu acho que é minimalista demais, né? Esse armarinho nessa TVzinha só Tá faltando, né? Sei lá, né? Pô, ele meteu o migasado essa hora, mano Não faço nada além de dormir aqui Isso é muito grande em minha vida, mas eu tenho que ir custom-made E eu não faço muito em aqui, mas dorme Man, eu não faço nada aqui, mano Isso é meu closet E esse é meu sneaker collection A lot of people always ask me How do I go about collecting? Eu used to be a lot bigger sneakerhead Than I am now, to be completely honest Eu used to Wait on release dates Eu lembro, as a kid Saving a lot of money up To get Any shoe that released at the time But Now, eu get too many And, you know, the process for me Is putting them in storage So Try to keep it at this amount Yeah, if you can see these ones up top The white and blue ones These are some 1985 Custom Jordan ones Which are like art piece for me That's how I feel about shoes Here's another one right here From 1985 I know they look used and beat down But Gives it a lot of character for me You know, I don't Pô, aí é outra parada, né? As, you know, a lot of people don't know In the sneaker world Converse is probably my favorite shoe Caralho, Converse É meu sapato favorito Ah, cada louco é essa mania, velho Me pegou um pouco com essa frase dele It's probably my favorite shoe Aí, aí eu gosto Que isso? Mano, esse é o carro Esse é o carro do Denzel Washington em Training Day, Lucão Pra quem não conhece Isso é um Grand National, velho Moleque Caralho E essa é a versão mais pica, velho Puta que parede Que é esportivo Você viu que ele tem dois Tá vendo? Tem dois E esse Grand National é tipo assim Deixa eu até ver se é isso mesmo Que eu tô falando Pô, meu sonho é esse carro, velho Esse carro é esse Não tem nem falado sobre esse carro Pô, é absurdo É esse Não sei se é, na verdade Parece muito Deixa eu ver aqui Training Day Não, eu acho que não é, não Quer dizer, eu acho que é Quer dizer, eu não sei se é Calma, vamos saber agora Não, é o Monte Carlo O carro do Training Day É, não é o mesmo carro não Esse aí é um Grand National O dele lá é um Monte Carlo Caralho, mano Mas é parecido Por isso que eu falei É o mesmo estilo Mas, mano, esse Grand National Esse carro é muito pica, velho Caralho Olha o Impala Impala Aquele? Here we are in the garage I'm a classic car collector I think it's a family tradition for me That, you know, I've taken Caralho Muito menor do que o Ferrari These two right here I know they look very similar Which my mom doesn't understand But this is my daily Grand National That I drive day to day Olha esse carro, mano Que dirige no dia a dia This is a GNX version They did only I think 547 of these things So I don't drive it much But it looks good sitting here People always ask me What's my favorite And it's like picking your favorite child You just don't do that But I'll take you all the way here to the end To show you my favorite This right here is Pretty Penny This is where I drove the game One of the finals It's a 59 Impala Ragtop All original Caralho He has two Impala And he also has another Impala Collecting cars This is my first piece I got this two years ago now I found it in Utah And you know, me and my friends We get the backstories on these cars And that's where most of my conversation is My grandpa, I remember going to his house growing up He'd be underneath this car every time I got there And you know, I never got that privilege To spend time with him in the garage But he loves that I'm collecting And hopefully one day I get a warehouse And even expand even further I usually keep the shit I've got a lot of Impalas It's a 59 I think he's a good guy Because he's a good guy Like, I'm a great fan Like, he's a real member Familiar, he'll do it Does it look like It's all that he talks about this This thing We are going to get there De receber the others Família Look, 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 look Look, look, look Look, look, look Look, look, look Look, look Look, oh that's funny Look, look Look, look Look, look Look, look, look Look at that Sabe que a gente tava falando isso aqui da casa dele, ele vai mandar construir uma casa negócio e a do... É, vai competir. É. Você vê que ela faz o espelho d'água, é muito pica, velho, tipo... Dá pra ouvir assistir na piscina, caralho, velho. Olha lá. Parece que é tudo feito de piscina, mano. É muito bravo. Não parece? Não tem essa... Ah, velho. E tem alguns aí que querem se pegar de gangster, papo, velho. O Joe tava com aquela piscininha dele lá redondinha. É que me pega. Game House aí, ó. Ele baita aí. Ah, calma. Ei! Calma. Sabe, ele sabe. Moleque. Pô, é que... Pô, Lucão, o que é isso? Tweaks, M&M. Tweaks, M&M. Que isso? O cara conhece, velho, mano. O cara conhece muito, velho. Todo respeito aí, velho. Pô, papo reto. Conhece futebol. O que é amassar essas paradinhas aí é piada, velho. Pô, senta aí pra... Olha isso, cara. Senta aí pra tocar uma resenhinha, mano. Olha! É. Será que o Cris Pou já foi nessa casa aí, Lucão? Ah, deve ser isso. Caralho, que cozinha braba, irmão. É, muito pica, cara. Caralho, que cozinha braba. Eu sabia que você ia arrepender já não fez. Pô, que conteudinho. Tchau, tchau. E aí, Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma